Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou, neste sábado, a décima e última rodada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, ou como chama a Federação Paulista, Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23, ou como os boleiros chamam de Bezinha. O certo é que é a última divisão do Campeonato Paulista. Vamos lembrar, recapitulando, que são 36 clubes que se inscreveram para participar da competição, foi dividido em seis chaves, com seis equipes cada um, jogou no turno cinco jogos, no retorno mais cinco jogos, dentro dos respectivos grupos, e agora se classificaram os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos, num total de 12 times, e mais os quatro melhores terceiros colocados, para você poder fazer aí os 16 clubes classificados que vão agora para as oitavas de final. Já tenho, vou passar para vocês, as quatro chaves com quatro clubes, novamente jogos de ida e volta dentro das respectivas chaves, ou seja, mais seis jogos, se classificam dois de cada uma das quatro chaves, e aí nós vamos ter oito times quartas de finais. O que dá para a gente introduzir? Parabéns ao Paulista de Jundiaí, Obervaldo Davino, campanha fantástica, veio se recuperando, ficou com a última vaga, foi o quarto melhor terceiro, mas uma recuperação fantástica, fantástica mesmo. O 15 de Jaú, que deu uma osciladinha ali, se classificou ganhando do líder da Quartinga, também quero ressaltar isso. Então, o ponto negativo. No grupo seis, vocês lembram que o Jabaquara veio, 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 veio mal, depois se recuperou, estava muito bem, vinha ganhando o jogo, ficando com a terceira vaga, empatou tanto o Jabaquara quanto o Colorado Caieiras, que empataram, foram eliminados. E você vê que você tem que fazer, nesses dez jogos, uma campanha super regular. Se você tem instabilidade, como aconteceu com o Jabaquara e com o Colorado Caieiras, você fica fora. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los. Faça a inscrição no canal do Luiz Ademar, hein? Ative o sininho, a cada novo vídeo você é avisado. E aí você curte ou não. Vamos supor, tem vídeos do Paulistão, já acabou o Paulistão, mas todos os vídeos do Paulistão, se você for lá, você vai ter. Teve da Série A2, teve da Série A3. Ah, mas eu gosto de campeonatos nacionais. Toda rodada eu faço do Brasileirão, que é Série A, Série B, Série C e Série D. Passa aí, dá uma olhadinha, coloquei tudo no playlist lá, tudo pra vocês curtirem os vídeos. Bom, vamos começar então com o Grupo 1, que já estava definido os três classificados. Ah, Ademar, mas como estava definido os três classificados? Simples. O Penapolense, Tedribobedouro e Catanduva já tinham uma pontuação que no mínimo, ou seja, dois iam ficar com as duas primeiras vagas, e o terceiro, no mínimo, já estava classificado com a melhor campanha de terceiro. E foi o melhor terceiro mesmo nesse Grupo 1. Os resultados dessa décima rodada do Grupo 1, só pra gente... Os três venceram. Então, não, na verdade, duas vitórias e um empate. O Penapolense fez 8x0 no Andradina. O Andradina só tomou bordoada, hein? 7, 8, esquisito. Reclamaram lá de salário atrasado e tal, e de repente como se tomou bordoada. Hoje, Penapolense 8x0 no Andradina, Luiz Henrique, Velber, Otávio duas vezes, Lucas duas vezes e Danilo duas vezes. 8x0, com esse resultado, o Penapolense, 21 pontos, e saldo de gols maravilhoso, se classificou em primeiro colocado. O segundo colocado, e olha, na rodada anterior ele era terceiro, lembra? Agora o Penapolense foi pra primeiro, se classificou em primeiro. O segundo colocado, se classificou em segundo, foi a Inter de Bebedouro, fez 2x0 em cima do Fernandópolis, Miguel e Marcos. Fizeram os gols tranquilos, 21 pontos, que nem o Penapolense, mas no saldo de gols o Penapolense foi em primeiro. E quem ficou com a melhor campanha entre os terceiros colocados foi o Catanduva, que na rodada anterior era líder, mas deu uma tropeçada o Catanduva, talvez jogando muito desfalcado, testando, já estava classificado, né? Acabou empatando com o América em Catanduva por 3x3. Luiz Fernando e Kaique fizeram os dois gols do Catanduva, o América, que não fez boa campanha, Leonardo, Vinícius e David fizeram os gols. Moral da história, o Penapolense, que era terceiro, se classificou em primeiro, 21, Inter de Bebedouro era segundo, se classificou em segundo, 21, e o Catanduva, que na rodada passada era o terceiro, se classificou como o melhor terceiro colocado, de líder para terceiro, mas se classificou em terceiro colocado. América com oito, Fernandópolis com oito e Andradina com seis, estão eliminados, só voltam na competição do ano que vem, só em abril de 2023 vão voltar a entrar em campo no futebol profissional. Uma pena, mas ficaram fora. E os três já estavam classificados, só ficou pela ordem, Penapolense, Inter de Bebedouro e Catanduvense. No grupo dois, só se classificaram os dois mesmo, não tivemos um terceiro melhor nesse grupo dois. O Grêmio Prudente já estava classificado, entrou em campo e fez um a zero no Oswaldo Cruz, gol já aos 42 minutos do segundo tempo, gol do Guilherme Carneiro. O Oswaldo Cruz com essa derrota foi eliminado. Terceiro colocado, mas só 14 pontos, foi eliminado. O segundo colocado, aí foi uma grande surpresa, foi o Tararé. veio comendo pelas beiradas, comendo pela merada, ganhou do Vossen em Assis hoje, gol do Denilson 1x0, 15 pontos, se classificou com 15 pontos. Olha, segundo colocado do grupo, os dois primeiros se classificam, Grêmio Prudente 24, e o Tararé só 15. E o Oswaldo Cruz que perdeu foi para 14 e foi eliminado. Assim como o Vossen com 13, Assisense com 11, Santa Cruzense com 1. No jogo que foi só para cumprir tabela, Santa Cruzense perdeu mais uma, 3x1 para o Assisense, mas os dois estão eliminados. Então, nesse grupo dois, só Grêmio Prudente com 24 e Tararé com 15 se classificaram. Vamos para o grupo três, onde a disputa foi sensacional e tivemos três times que se classificaram. O Tacoletinga já estava classificado 1x0, foi jogar com 15 de Jaú, 15 de Jaú precisava vencer de qualquer maneira para se classificar. Só a vitória classificava. Ganhou por 1x0, gol do Lucas Lima, e olha, e mesmo vencendo, se classificou na terceira colocação. Na terceira colocação foi o terceiro melhor terceiro, bateu na trave, mas se classificou, o que é importante. O Tacoletinga, apesar da derrota, foi o primeiro do grupo com 21, 15 ficou com a terceira vaga, com o terceiro melhor terceiro colocado, com 18. O vice-líder foi o São Carlense, que ganhou da Francana por 2x1. Rian e Bismarck fizeram os gols, o Negeba descontou para a Francana. Francana foi eliminada. Então, Tacoletinga com 21 classificado, São Carlense com 20 classificado, 15 de Jaú com 18 classificado. Francana com 13, só o ano que vem, São Carlos com 10, só o ano que vem, Batatais com 1, só o ano que vem. Que campanha horrorosa, hein, Batatais? Campanha horrorosa. Bom, no grupo 3, no grupo 4, a gente já tinha Itapirense classificada. E aí, Itapirense foi jogar com o time reserva, mista e tal, foi jogar em Jundiaí com o Paulista. O Paulista só a vitória, que nem o 15 de Jaú se classificava. E olha, venceu por 3x0, Mikael contra Kevin e Lucas Augusto. E olha, sensacional, sensacional. Ficou com a última vaga. O quarto melhor terceiro colocado foi o Paulista de Jundiaí. Bela recuperação. O Paulista de Jundiaí ficou com 18 pontos. Aí, Itapirense, que já estava classificada em primeiro, com 23 em primeiro. E a segunda vaga permaneceu com o Rio Branco, que ganhou do Lanterninha União São João por 1x0, gol do Jair, e se classificou. Cumprindo o tabelo independente lá em Limeira, ganhou do Amparo por 2x1. Então, nesse grupo 4, Itapirense, 23 pontos, se classificou. Rio Branco, 19, se classificou em segundo. Paulista, em 18, ficou com a quarta melhor campanha entre os terceiros colocados. Também classificou. Outro grupo que teve três vagas classificadas foi o Grupo 5. E olha, esse grupo foi disputado, a liderança foi disputada. E quem permaneceu, permaneceu não, quem roubou a liderança, era a segunda na rodada passada, e roubou a liderança, e ficou como líder, foi o Mantiqueira, lá na cidade de Guaratinguetá. 7x1 no Guarulhos. Guarulhos, que feio, hein? Saco de pancadas do grupo. Bom, Mantiqueira, 7x1, Fabrício, Juninho, Wesley, duas vezes, e o Michel. O Michel fez dois gols, foi a nove, e virou vice-artilheiro da competição isolado. O artilheiro da competição isolado, é o Gé, com 10 gols do Itapirense. Então, Michel entrou firme na briga, hein? Firme na briga. O gol de honra foi do Breno, do Guarulhos. Melhor campanha, Mantiqueira, primeiro, melhor do quinto, 20 pontos. O Guarulhos com 5 eliminados, só o ano que vem. A segunda campanha foi do José Enes, que era líder na semana passada, mas empatou 0x0 nessa rodada. Foi jogar fora de casa, com o União de Mogi, eliminado, e empatou 0x0. Ficou com 19 pontos, segunda melhor campanha, José Enes. E quem entrou como segundo melhor, terceiro colocado, foi o Flamengo de Guarulhos. Pegou o Lanterna, da competição, o time que é pior que o Ibis, agora o pior time do mundo, é o Atlético de Mogi, colecionou a 57ª, 57 jogos, sem vencer. Três empates, e essa foi a derrota de número 54. Nesses 57 jogos, fez 25 gols, tomou 227. É o pior time do mundo, superou o Ibis. Que vergonha, em Atlético de Mogi. Bom, o Flamengo fez os gols com o Thiago, o João Torres, o Matheus, Matheus João, Arian, Denner e Vinícius Caveira. O gol de honra foi do Rodrigo, o Flamengo ficou com a terceira melhor campanha. Então vamos lá, Mantiqueira com 20 primeiro classificou, José Ense com 19 segundo classificou, Flamengo de Guarulhos terceiro classificou com 19. Eliminados, União de Mogi 14, Guarulhos 10, e o pior time do mundo, o Atlético de Mogi, com 1 ponto. Já no grupo 6, só os dois primeiros se classificaram, não tivemos terceira vaga. O Mauá, o líder, aliás, o Mauá vem caindo pelas tabelas, hein? Estava disparado ali com 18 pontos, terminou com 18 pontos, mas perdeu mais uma, perdeu do Ská Brasil, o Ská Brasil venceu lá em Mauá por 2x0, Roberto Henrique Vitor, e aí com 17 pontos, o Ská Brasil se classificou. Ská Brasil aqui da cidade de Santana do Parnaíba, do lado de Barueri. Então, em primeiro Mauá com 18, em segundo com 17, o Ská Brasil. O Colorado Caieiras empatou com o Jabaquara. O Colorado Caieiras ficou com 17, que nem o Ská, mas pelos critérios deu o Ská. E o Jabaquara ficou com 15. Então, tanto o Colorado Caieiras, quanto o Jabaquara foram eliminados, junto com o Mauáense e com o Ecos. Então, essa situação ficou ruim, esse time só volta para o ano que vem. Adhemar, como estão os novos grupos? Bom, é isso aí, temos o grupo 7, 8, 9 e 10. Cada um com 4 grupos. Vamos lá, o grupo 7, o primeiro do grupo 1, Penapolense. Primeiro do grupo 5, Mantiqueira. Segundo do grupo 3, São Carlense. E o quarto melhor terceiro, o Paulista de Jundiaí. Então, Penapolense, Mantiqueira, São Carlense e Paulista. Vão jogar em turno e retorno dentro do grupo. Os dois melhores colocados vão para as quartas de finais. Grupo 8, primeiro do grupo 2, Grêmio Prudente. Primeiro do grupo 6, Mauá. Segundo do grupo 4, Rio Branco de Americana. Terceiro, o melhor terceiro, 15 de Jaú. Então, você tem Grêmio Prudente, Mauá, Rio Branco e 15 de Jaú no grupo 8. Jogam em turno e retorno. Os dois primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Vamos para o grupo 9. Primeiro do grupo 3, Taquaritinga. Segundo do grupo 1, Inter de Bebedouro. Segundo do grupo 5, Joseense. Segundo do melhor terceiro, Flamengo. Notem que o Joseense e o Flamengo de Guarulhos ficaram no mesmo grupo novamente. Junto com o Inter de Bebedouro e Taquaritinga, farão jogos nesse grupo 9. Ida e volta. E aí os dois primeiros colocados se garantem nas quartas de finais. E finalizando, no grupo 10, primeiro do grupo 4, Itapirense. Segundo do grupo 2, Itararé. Segundo do grupo 6, Ská Brasil, de Santana do Parnaíba. Primeiro melhor terceiro, Catanduva. Então, Itapirense, Itararé, Ská Brasil e Catanduva vão jogar em turno e retorno nas respectivas chaves. E, evidentemente, os dois melhores também se classificam. Claro, que a partir da semana que vem, eu começo já toda a rodada cheia. Terminou a primeira rodada das oitavas de final, eu venho com todos os detalhes, com todos os goleoreadores, com todos os resultados, com a classificação. Tudo pra você que curte o futebol caipira, aquele futebol que eu chamo de caipira do interior de São Paulo, do Grande ABC, da Grande São Paulo, da região metropolitana, enfim, tudo pra você. É isso aí, meus amigos. Forte abraço a todos e parabéns aos 16 classificados. Um abraço.